Oi gente, nesse vídeo eu vou explicar o porquê de eu não ter gravado nesse último mês, na verdade. Primeiro, que a bonitinha aqui tá no cio, né meu amor? Já fazem umas três semanas, eu acho. Sobe aqui. Fica, fica. Já fazem umas três semanas, eu acho, que ela, desde do estudo, né, que ela começou a sangrar, parou, agora tá com o negocinho inchado e tal. Eu não entendo muito de cio de cachorro, porque, como vocês sabem, a Tenda é meu primeiro cachorro. E eu sempre peço ajuda ao pessoal, né, que eu tenho no grupo. Sobre algumas dicas, porque eu tenho dúvida, algumas coisas, né. Mas eu notei que esse cio dela foi bem, assim, silencioso. A vez que eu passei com ela, assim, pra perto, né, que eu não quis andar muito, os cachorros não ficaram em cima, né, graças a Deus. Não sei se foi porquê, foi muito recente. Ela ainda tinha cinco meses quando começou. Né, pronto. Um dos motivos é esse, né, o cio. Porque eu não pude levar ela pra muitos lugares. Pra lugar nenhum, na verdade. Vem, Tenda. Sabe, minha mãe. Fica, fica, fica. Dê a patinha, professor. Senta, senta. Senta. Senta, senta, Tenda. Dê a patinha. É, o outro motivo é que... Aqui onde eu moro, tá chovendo bastante, né. Tá chovendo bastante. E pra andar com ela, tá muito ruim. Pra gente andar, em si, dá ruim. E o outro motivo também, que foram três, foi que eu não tava com vontade mesmo. Não tava com vontade de gravar vídeo, tava sem ânimo, né. E eu não queria gravar, assim, por obrigação. Entendeu? Queria gravar por vontade mesmo, vontade. Então, eu até tirei aí a... A capa dela de vídeo todo domingo. Porque eu não acho que eu não vou postar vídeo todo domingo mais. Vou postar quando eu fizer o vídeo e tiver vontade de postar. Algum assunto que eu queira postar. Alguma coisa que eu queira postar, aquela... Aquela... O lugar e tal. Não vou ter essa obrigação de postar todo domingo mais, não. Tá? Só pra vocês. É... Saberem aí, já ficarem espertos. Pronto. E... É isso, né. Eu vou colocar aí alguns vídeos dela durante esses últimos dias. Eu não tenho nem muito. Porque eu posto muito no InstaStory. Tá? Sigam ela lá. Atena, Rusca e Siberiana. No Instagram. Aí eu posto bastante vídeo dela no InstaStory. Fotos dela no Instagram. Posto bastante. Só uma coisa também. Ela fez seis meses. É... Dia 14 de julho desse mês. Ela fez seis meses. Né? E aqui. Como vocês podem ver. Ela tá enorme. Fica, Atena. Fica, Atena. Fica, Atena. Fica, Atena. Olha ali pros teus inscritos, olha. Olha pros teus inscritos, mamãe. Ela adora, olha. Aqui. Tá intacto ainda, ó. Porque eu ainda não dei a ela. Eu só fico fazendo isso. Senta, Atena. Senta. É não. Tá arretada. Tá arretada comigo. É... Ela tá muito danada também, viu? Muito, muito. Meu Deus do céu. Tá querendo brincar toda hora, assim. Toda hora mesmo. Saia. E é isso, gente. Eu vou botar aí. Espero que vocês gostem. Toma Atena. Toma. Que bonita, meu Deus. Que bonita, meu Deus. Que bonita, meu Deus. Que porrinha. Ai, porrinha. Ai, porrinha. Ai, 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 ai. Ai. Ai, ai, ai. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Às vezes, meu pai brinca de... Mordida, não. Eu não quero mordida. Eu não quero mordida. É como ela é, né? Não tá vendo. Foi por que eu não trouxe pra gente pra tu? Trouxe pra mim, mano. Foi por que eu não trouxe pra gente pra tu? É ciumenta essa cara. Essa oranjo dela, cara. Vocês me conhecem, né? Desce, Atena. Desce. Desce. Vai. Vai. Desce. 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 Bora, bora, bora. Bora. Desce. 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 Desce, 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 desce. 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 Bora. Bora. Se eu deixar ela ficar aí o dia todo. Bora, 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 bora. 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 Ei, ei. Ela. Ela conversando. Ei, ei. Vai, vai, vai. Vai. Converse. Vai, mãe. Vai. Desce. Desce. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ai. Ai. Tá bom. Tá bom. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou. Corre, mamãe. Corre, mamãe. Corre, mamãe. Corre, mamãe. Vem. Corre, mamãe. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha a dona aqui do sofá. Pronto. Doeu, porra. Não. Não tentem fazer isso em casa. Vamos lá, cara. Doeu. Me arranhou. Me arranhou. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like aí. Ajuda a gente. Ai. Ajuda a gente com like, né? Pode comentar alguma sugestão de vídeo, alguma coisa. E é isso aí. E um beijo aí pra Marcelo, dono de Meg, né? Que eu prometi uma visita a ele. Vou fazer. E um beijo também pra Wagner, que mora em Jaboatão. É isso aí, gente. Tchau. Tchau.